Meus amores, mais um vídeo no canal. Hoje tem consulta de rotina do Nicolas no pediatria e eu quero mostrar o look do Nicolas hoje pra vocês. Ele tá de macacãozinho, fofujo, né? Então, meus amores, já chegamos em casa. Tá tudo certinho com a saúde do Nicolas. Então, eu quero deixar uma dica pras mamães. Não deixar de levar seus filhos pra fazer consulta com a PGA, tá bom, meus amores? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha. Até o próximo vídeo. Beijo!